Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo, nós vamos falar de clima e tempo. Então, acompanhem comigo. Quando nós falamos de clima e tempo, o que vem na sua mente? Previsão do tempo? Aplicativo no celular que você vê a temperatura da sua cidade? Programas de televisão, por exemplo, como os telejornais que têm a moça ou o moço do tempo? Isso, tem relação sim. Mas se eu falar para você que a palavra clima e tempo são diferentes e têm significados diferentes, você acredita? Então, vamos conhecer um pouquinho. O clima é o conjunto de características atmosféricas de uma região que se repete ao longo de um certo período de tempo. Mas não é um período muito curto, é um período bem longo. Por exemplo, o ano. Reparem nessas duas imagens que eu trago para vocês. Nós temos o deserto e o polo sul. São regiões totalmente diferentes. Será que o clima dessas duas regiões são iguais? Hum, provavelmente não, porque eu tenho características atmosféricas para o deserto. Eu tenho características atmosféricas para o polo sul. Então, eu tenho temperatura, umidade, vento, entre outras para cada uma dessas regiões. E nós vamos observar, analisar ao longo de um período muito maior, o ano. Para caracterizar o clima, analisa-se o que, então, nessa região? O comportamento de algumas variáveis. Então, lá naquele deserto, nós temos pessoas, pesquisadores que se dedicam à previsão do tempo e vão coletar essas informações como instrumentos, com equipamentos. Então, o que ela vai coletar lá no deserto ou no polo sul? A temperatura. A temperatura nessas duas regiões não são a mesma. A umidade do ar, a condição, a quantidade de chuvas e a força dos ventos. Isso vai coletando um dia, dois dias, uma semana, um mês, vários meses. Todas essas informações vão para um computador e são construídas tabelas, gráficos, mostrando como se comportam essas variáveis num período muito maior. E aí, eu tenho uma noção de como é o clima dessa região. Então, nós temos aqui o nosso planeta, com várias localidades diferentes, que apresentam essas variáveis, ok? Toda região tem a sua temperatura. A chuva pouca muito, bastante, ventos fortes, mas fracos. Então, as variáveis são as mesmas, só que elas se comportam diferentes em diferentes locais. E o tempo? O que é tempo? Representa apenas as condições atmosféricas daquela região num certo instante, como horas, dias ou semanas. E aí, quando nós ligamos a televisão. Imagine que agora eu sou o rapaz do tempo. Vocês querem saber como está o tempo na sua região? Acompanhem comigo aqui na tela. Então, você que é da região de Curitiba, repare nessa imagem. Nós temos um parque. Na imagem da esquerda, caiu geada. Ah, mas no final da tarde, não se preocupa. Vai sair o sol. Repare nessa segunda imagem. Então, percebam que é assim que acontece lá na previsão do tempo, quando aparece o telejornal. A pessoa está dizendo o tempo. Como vai ser o clima daquela região? Então, no curto período do tempo. Então, ela está falando sobre o tempo. Hoje vai chover. Amanhã, a máxima da temperatura vai ser assim. Para esta semana, vai chover tanto. O período é menor. Por isso, ela está falando sobre o tempo. Então, no planeta, há diversos padrões climáticos com características próprias de temperatura, de chuvas e de umidade. Diferentes fatores, então, estão associados a essa variedade de climas. A temperatura, a pressão atmosférica, ventos, a umidade do ar e a chuva naquela determinada região. Nesse vídeo, nós falamos sobre clima e tempo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.